A empresária Bizé Castro, mãe do engenheiro Divago Castro, se reuniu por horas com o juiz Antônio Noleto. Na saída do encontro, conversou com a equipe da TV Cidade Verde sobre as investigações e o momento que tem vivido ao lado da família. O desejo da família, e eu acredito que de toda a sociedade piauiense, e do Divago, meu filho, é que este processo vá para a Polícia Federal. Nós queremos que ele seja submetido a mais uma investigação. E se a Polícia Federal, que tem credibilidade, que desfruta do maior conceito em termos de investigação, que ela investigue a fundo. Porque nós queremos, mais uma vez, provar a inocência do Divago. Que ele não tem nada a ver com isso, que isso atormenta a cidade inteira, atormenta a minha família, atormenta a vida do meu filho. Nós não conseguimos trabalhar, e atormenta também a família da vítima. Como é que está hoje a vida da família Castro, a vida de vocês? Com muito sofrimento, com muita coragem e com muita tranquilidade também. Porque nós sabemos que o Divago é inocente e que nós queremos mais investigação para provar essa inocência. A senhora falou que tem dificuldades, inclusive, de trabalhar. Que dificuldades são essas? Dificuldades da gente amanhecer o dia e assistir na televisão, os promotores acusando, os promotores colocando fatos novos, que não comprovam, que não condizem com a verdade, com a realidade. E isso nos causa um transtorno muito grande. O cidadão, o cidadão comum, ele não pode nada contra o Estado. O Estado pode tudo contra ele. Um promotor, quando fala, ele carimba, ele tem fé de ofício. Então, isso abala a nossa credibilidade, abala a nossa vida familiar, abala nossas estruturas inteiras. E eu queria que essa história fosse investigada, que mandasse para a Polícia Federal, porque só assim nós vamos provar que o Divago é inocente. A senhora chega a sentir raiva de alguém nesse momento? Não, nenhuma raiva. Nenhuma raiva, nenhum ódio, nada. Eu sinto apenas a dor. É uma dor de uma injustiça muito grande. A coisa pior do mundo é você ser acusado daquilo que você não deve. É você ser um cidadão de bem e você passar por uma situação desta. O juiz criminal, Antônio Noleto, aguarda o pedido do Ministério Público para decidir se o caso vai ou não para a Polícia Federal. Bizé Castro acredita que essa é a única maneira de comprovar definitivamente a inocência do filho. Eu acho que eu tenho que a Polícia Federal entrando, ela vai provar o que existiu. Ela vai mostrar para a população o que existiu. A Polícia Civil fez um trabalho que eu reputo muito bem feito. A Polícia Estadual, de alguma forma e de muitas vezes na televisão, elas isentaram o meu filho, disseram que ele era inocente. Mas, com tudo o que aconteceu nesta cidade, com todos os dias se dizendo que a Polícia Estadual estava comprometida, que o promotor falou isso várias vezes. Então, com tudo isso, com todo esse desgaste que a Polícia teve, nós queríamos que o caso fosse revisto e investigado pela Polícia Federal. O desejo hoje de Bizé Castro, qual é? Maior de todos. O que a senhora gostaria de ver no final de toda essa história? Provar a inocência do meu filho. Ele é um inocente que está sendo caluniado e está sofrendo uma grande injustiça. E a senhora, como mãe, também sofre isso? Lógico, lógico. Eu criei o Divago. O Divago é um homem de bem. É um homem correto e não merece o que estão fazendo com ele. É um homem correto e não merece o que estão fazendo com ele.